O wrap-up das leituras do mês de Abril. Aquele mês em que eu disse que ia começar mil e um livros e não acabar nenhum. E acabou por ser o mês em que li mais livros, ou terminei mais livros, do que nos meses anteriores. Não necessariamente aquele em que li mais páginas, mas isso é perfeitamente normal, especialmente quando é os meses em que faço os projetos de contos. Então, vamos aos números. Este mês li, ou no mês passado, li 14 livros e 63 contos para o Abril Contos 1000. Li num total de 2.060 páginas, que em 14 livros acaba por não ser muitas, mas pronto, os livros foram todos pequenos e tenho uma série de livros muito grandes a começados, a meio, porque isto hoje está só a querer desfocar. Bem, não interessa. Se eu olhar muitas vezes aqui mais para o lado, é porque tenho o computador onde tenho a minha publicação mensal, que eu costumo fazer no meu blog só dedicado a livros e que normalmente só tenho as publicações mensais. Não tenho muito mais neste momento, não tenho tempo para manter um blog só sobre livros e leituras. Já mantenho este canal, portanto, não dá para tudo. Mas eu normalmente escrevo sempre, porque também é uma maneira de eu me preparar para este vídeo. E para quem quiser alguma vez, sei lá, não percebeu algum número ou quer ver mesmo os nomes dos livros de uma maneira mais certinha, direitinha e bem organizada, pode fazê-lo então no blog. Eu deixo sempre o link na descrição. Li 5 autores do sexo masculino e 10 autoras do sexo feminino. Autoras, pronto, sério, whatever. Esta parte aqui atrapalho-me sempre entre autores do sexo masculino e autores do sexo feminino. E normalmente também não leio autores que se definem com outros sexos, portanto. Mas pronto, já estou a entrar em coisas que não interessam neste momento. Li 5 autores americanos, 4 autores ingleses, 1 autor canadiano, 1 autora chilena, 1 autora francesa e 1 autora da Nova Zelândia. Os livros que li foram todos em inglês. Já não acontecia há muito tempo não ler nenhum livro em português. Pronto, este mês aconteceu. Fiz duas releituras. Depois, quando chegar a essa parte, depois explico porque é que é duas releituras. Todos os livros que li foram físicos, apesar de alguns livros que estão em andamento estar a ouvir uma parte do livro em áudio. Mas todos os livros terminados foram livros físicos. Li 4 livros emprestados e um livro que me foi oferecido durante abril. Em termos de... Eu tenho feito este registro, portanto, ver quando é que comprei os livros e agora que estou a lê-los, ver de que ano é que eles foram. Ou seja, são coisas que já estão há muito tempo nas minhas estantes ou que são coisas mais recentes. Li 2 livros que comprei em 2016, 5 comprados em 2017 e 3 comprados este ano, 2018. Li 5 livros da minha TBR, o que é ótimo. Sendo que um deles eu contei como lida, só que porque, como é um livro de contos muito grande, o que eu queria era mesmo começá-lo, portanto, estou a contar como lido. E acho que há outro que não estava na minha TBR que eu pus aqui no canal, mas que estava numa outra TBR que eu tinha feito, porque eu tenho TBR secretas. Não é bem uma TBR secreta, é uma TBR que eu acho que falei, não me lembro em que vídeo é que falei, eu acho que há uma tag que fiz há pouco tempo em que eu falo neste TBR, provavelmente é uma tag que vai sair só lá para mais premiados no mês, que é NY by the book, acho que é essa tag, em que eu falei sobre este TBR. Foi uma TBR que eu partilhei no final do ano passado, em 2017, uma TBR de 50 livros que eu queria ler ao longo de 2018, só que há livros que eu tenho tirado, outros que tenho adicionado, outros que tenho trocado. Depois, no final do ano, irei falar melhor sobre essas trocas e sobre a distribuição que eu fiz ao longo dos meses. Mas pronto, havia um livro que estava nessa TBR que eu não tinha incluído na minha TBR inicial, que entretanto ao longo do mês eu quis me dá-lo para este mês. Já não me recordo muito bem dos detalhes, mas sei que foi qualquer coisa assim do jeito. Vamos falar dos géneros que eu li. Ora, eu até abril não tinha lido nenhum livro de banda desenhada. Portanto, este mês, para tirar barrigas de miséria, eu li 6 livros de banda desenhada. Sendo que estou a contabilizar duas graphic novels nesta mistura, porque graphic novels também é banda desenhada e, portanto, para mim conta como um todo. Terminei 4 antologias de contos, sendo que duas delas já se tinha começado a ler há mais tempo, portanto terminei os últimos contos. Li um livro de horror, li um clássico e dois livros de contos. Portanto, o livro mais antigo que li era de 1923, li dois contos de 1948, depois um livro de 1977, um de 1990 e depois um livro de 2001, um de 2008, outro de 2009, um de 2011, dois livros de 2015, dois livros de 2016 e um livro de 2018. Portanto, em termos de estrelas, foi um mês excelente porque dei 4 estrelas a 4 livros, 4 estrelas e meia a 3 e aos restantes 7 dei 5 estrelas. Portanto, como podem ver, foi um mês espetacular de leituras. Ou então sou eu que sou muito simpática a dar estrelas, que também é possível. Portanto, o primeiro livro que eu terminei foi o Wunderkind, de Carson McCullers, é um livro com 4 contos. Eu, assim, a maior parte destes livros eu não vou entrar em muitos detalhes porque nos meus diários de leitura, em que eu fiz todas as semanas em Abril, eu fazia uma espécie de review ou dizia sobre o que é que era o livro e por isso mesmo não vou entrar neste vídeo em muitos detalhes porque, mesmo assim, tenho muita coisa para vos contar. Portanto, eu gostei bastante da escrita da Carson McCullers, em 4 contos, só não gostei de um ou não percebi um dos contos, eu acho que foi mesmo não perceber e estou com vontade de continuar a ler esta autora. Então, depois, vamos só descobrir qual deles é que é o primeiro, que é este. Descender Vol. 1, Teen Stars, do Jeff Lemire e com a arte de Dustin McGuin. É o primeiro volume de uma série de ficção científica que se passa no espaço. Eu não sei se houve alguém que se chamou de uma space opera, talvez. Talvez tenha lido alguma coisa no Goodreads sobre isso. Não me tenho 100% de certeza. Eu gostei muito. Não estávamos para gostar tanto. É sobre um robô, ou neste caso, sobre vários robôs e há uma revolta dos robôs e depois os humanos têm que perceber porque é que houve revolta, porque é que houve um ataque de robôs e depois ao longo dos volumes vai-se percebendo o porquê das coisas. Eu já vos mostro depois, entretanto, os outros dois volumes. A Olga emprestou-me e viciou-me nesta série, portanto, eu agora quero ler tudo. Aliás, a Olga está-me a viciar em Jeff Lemire, portanto, a culpeta da dela. Depois, li o sétimo volume de Harrow County, que é Dark Times A Coming. Este é o penúltimo volume de Harrow County. Harrow County vai terminar este ano e eu estou muito contente. Potencialmente poderia estar triste, mas eu acho que isto também está na altura de a história acabar e de os autores partirem para outra, porque eu também quero saber como é que acaba. Basicamente é isso. Eu adoro não só a arte como esta história, esta é uma história, uma espécie de história gótica, que se, aliás, há quem diga que é semelhante ou que é do mesmo estilo do... O que é? O gótico americano, o gótico do sul, dos Estados Unidos. Isto, se fazer tradução, assim, direta, às vezes dá-me o resultado. Eu adoro estes livros. É sobre... Isto passa-se de uma cidadezinha. A nossa personagem principal é... supostamente uma bruxa, ou pelo menos tem poderes. E depois há uma série de intrigas à volta. E depois, esta arte é espetacular. Se eu alguma vez ia achar que ia gostar de um desenho que... Aquilo que se destaca mais são uma série de cebolas. No entanto, é uma das minhas páginas... Dupla páginas preferidas deste volume. Portanto. Enfim. Depois. Não se assustem com o tamanho do livro, que eu só li uma das... Uma das novelas, certo? Sim. Não, não é novelas. Ok. Fico na dúvida, mas eu acho que isto é uma... Eu acho que isto é uma novela. Uma novela. E por isso mesmo tenho que mudar aqui uma coisa nas minhas coisas. Porque assim, eu li uma novela. Um livro e uma novela. Bem, não interessa. Eu li o Rage, do Stephen King. Em que ele escreveu como Richard Bachman. Que é um livro sobre um... Que se passa numa escola e que... Uma série de... Uma turma. Praticamente é sequestrada por um dos seus colegas. O final é um bocadinho ligeiramente diferente do que algumas coisas que eu estou habituada a ler de Stephen King. Mas lá está. Também foi escrito como Richard Bachman. Portanto, não é de admirar que seja ligeiramente diferente. Vou continuar a ler mais coisas do Richard Bachman. Este livro tem mais de três contos. Deberia mais de três novelas. E pode ser que no próximo mês leia mais alguma coisa. Depois, terminei um livro que eu já tinha começado a ler em Abril. Em Abril, que se pede em janeiro. Que é o The Virago Book of Fairy Tales. Editado pela Angela Carter. Este é um livro, é uma recolha de contos tradicionais de todo o mundo e mais algum lado. Mas com a particularidade de estes contos serem todos contados no feminino. E uma coisa que eu não tinha falado antes. O livro tem ilustrações. Isso eu acho que já tinha falado e já tinha mostrado. Tem ilustrações assim. Não tem todos os contos. No entanto, todos os contos começam com uma capitular ilustrada. Portanto, o livro está dividido em seis partes. A primeira parte é sobre as histórias sobre mulheres brave, bold and willful. A segunda parte é Clever Woman. Resourceful Girls and Desperate Stratgems. O terceiro é Cillies. O quarto, Good Girls and Where It Gets Them. Cinco, Witches. Seis, Unhappy Families. E sete, Moral Tales. E é muito interessante. A única coisa que me faltou ler neste livro foi as notas. Mas eu na altura não estava com paciência para ler as notas. Portanto, ainda estão por ler. Depois, de seguida, li o segundo volume de The Sender, que é Machine Moon. Na mesma do Jeff Lemire e do Dustin Nagoulian. Depois, ainda no Jeff Lemire. E o S.S. County Graphic Novel. Ou quase, poderia ser, quase, histórias, contos, novelas. Porque isto está dividido em três partes. Que contam três partes de uma história. Que está interligada, mas que poderiam ser histórias independentes. Eu adorei este livro. Adorei esta Graphic Novel. Esta vai ter que ficar para casa. Até porque eu adorei a arte do Jeff Lemire. Especificamente neste livro. É uma arte muito simples, sem ser simples. Adorei. Portanto, já está na wish list. O que é que eu li a seguir? Não, não foi este. Foi este. Depois terminei o Tales of Mystery and the Macabre, da Elizabeth Gaskell. Que foi uma agradável surpresa. Não estava à espera de gostar tanto da escrita da autora. E particularmente destes contos. Depois, sim, terminei o volume 3 do The Sender. Que é Singularities. Se o segundo volume já tinha acabado num cliffhanger. Este não respondeu ao cliffhanger. Deu antes um bocadinho de backstory. Mas o cliffhanger continua lá. O que significa que eu vou ter que ler o próximo brevemente. Depois li o About to Live. Tirar estes livros daqui. Estes são tantos livros que eu não tenho espaço para tudo. Sobre o livro da Fran Nerd. Que é uma mistura de graphic novel e diário de viagens. Ou que começou por ser um diário de viagens. Um diário gráfico de viagens. E que depois desenvolveu para a sua primeira novela gráfica. Eu gostei muito. Eu já sigo o trabalho da Fran Nerd já há alguns tempos. Há alguns anos até. E pronto. Quando ela finalmente lançou o livro em inglês. Eu tinha que o ter e ler. E o adresse. Valeu a pena. Eu posso mostrar-vos assim. Algumas das páginas. Que eu gosto bastante. Depois. Recebi o livro Selected Stories. Da Memorial Spark. Mais uma vez. Tem quatro contos. E eu gostei. Aliás. Gostei mesmo muito. De três. Dos contos. O quarto. Não gostei tanto. Porque tinha umas comutações religiosas. Que eu não achei muito a piada. Pronto. Basicamente foi isso. O que é que eu li mais? Depois. Este livro não conta com menteiro. Aliás. São os dois contos que estão. Que contam como dois livros separados. Que é o The Lottery. O Conto. E o The Tooth. Porque existem duas versões. Uma versão. É. Uma versão americana. Do The Lottery. Que. Para caso a Olga. Ganhou no End Histórias. E depois. Foi. O The Tooth. Que existe numa. Numa edição. Igual a esta. Dos Penguin Modern Classics. Pronto. E eu contabilizei esses no Goodreads. Por isso é que estes estão a contar como livros também lidos. O que significa que no final do ano vou ter que ler mais dois livros. Só para a conta não ficar assim tão estranha. E por último. Mesmo. Até às últimas. Terminei o Mrs. Dalloway da Virginia Woolf. Que eu. Tive alguma dificuldade ao início de entrar no livro. Mas que gostei bastante. A senhora realmente abordava. Estava um bocadinho à frente do seu tempo. Também talvez tenha a ver com o círculo que ela. Círculo de pessoas com que ela. Se dava. Mas eu gostei imenso da Mrs. Dalloway. Não estava à espera de gostar tanto. E pronto. Já estou com vontade de continuar a ler Virginia Woolf. Até porque eu tinha o... Queria ter lido em Março. O To the Lighthouse. Que estou a pensar seriamente de ler a seguir. Por isso. Poderão ver mais Virginia Woolf brevemente. Eu não sei se vou fazer um vídeo de opinião sobre a Mrs. Dalloway. Seriam interessados em ouvir a minha opinião sobre o livro. Digam-me nos comentários. Agora vou-vos mostrar todos os outros livros que eu li em Abril. Mas que não terminei. Ora. Este livro já vem desde Março. Que é o The Great and Secret Show. Do Clive Barker. Em que ele está dividido em... Deixem-me contar que eu não sei de claro. Sete partes. E eu em Março li a primeira parte. Em Abril li a segunda parte. Que se chama The League of Virgins. Este livro é extremamente... Eu achava que o livro ia ser um bocadinho mais... Do horror. Mas... Até agora eu tenho-me achada que o livro é bastante cómico. Mas eu penso que a intenção não é ser cómico. Tem algumas partes que sim podem ir um bocadinho ao terror. Mas... De resto. Para mim está a ser bastante cómico. Mesmo. Muito cómico. E hoje estou a gostar. Mas... Foi um livro que eu... Aquilo que eu li em Abril. Por acaso foi em e-book. O e-book... E-book estupidas. Em audiobook. O audiobook tem um narrador espetacular. Com uma voz fantástica. E... Pronto. Eu tenho que retomar a audição deste livro. Depois comecei a ler o livro de contos. Under a Glass Bell. Da Anais Nin. Só li dois contos. Ainda não sei se gosto da escrita da autora ou não. Mas... É para continuar a ler. Comecei a ler Catherine Mansfield. Com as suas... Collected Stories. Só li o primeiro. Vou continuar a ler. Mas acho que vou dar prioridade ao próximo livro que vos vou mostrar. Que é... O... The Collected Stories of Eudora Welty. Também comecei a ler este mês. Mas estou a gostar imenso, imenso, imenso da escrita da Eudora Welty. Que eu gostava de dar um maior avanço neste livro. Mas ao mesmo tempo não quero... Não quero ler tudo uma assentada só na medida em que... E depois? Depois não tenho mais nada para ler de Eudora Welty. E eu estou a gostar imenso da escrita dela. Já estou com a vontade de procurar depois as novelas ou romances que ela tenha escrito. Porque o... O Hugo leu este mês um livro... Um livro dela que está traduzido para português pela Relógio de Água. E eu depois fui ler o primeiro capítulo. E, aliás, eu continuava a ler o livro logo na hora. E gostei imenso. E pronto, vai ser um livro que eu vou ter que estar de olho nele no dia destes. Mas, sim, eu estou a gostar bastante. Eu achei que, se calhar, talvez a Eudora Welty é um bocadinho mais fácil de ler do que a Catherine Mansfield. Apesar de serem épocas e, talvez, contos que não se comparem. Porque são... Eu penso que sejam mundos um bocadinho diferentes. Mas, quando eu digo mundos, é... A experiência de vida que elas tiveram. E os locais por onde se movimentavam eram diferentes. Já agora deixem ver. A senhora... Pois, está bem. A Catherine Mansfield de Nova Zelândia. Nova Zelândia, final do século XIX e início do século XX. A Eudora Welty já nasceu no século XX e morreu no final do século XX. Ou já no início do século XXI. Portanto, são experiências de vida diferentes e locais diferentes. Este é o sul dos Estados Unidos. Mas eu achei que a linguagem deste era mais fácil, mais acessível. Ou, talvez, os contos sejam mais pequenos. Mas eu gostei bastante. E é para continuar a ler. O Senhor dos Anéis. É tão grande que até a máquina desfoca. Que terminámos agora, em Abril, o... The Fellowship of the Ring. Ou Irmandade do Anel. Iremos começar as duas torres. Por acaso, ao contrário de muitas pessoas, é... Tem algumas das minhas partes preferidas. Por isso, eu estou muito entusiasmada para continuar esta leitura. E, claro, o... A Reader's Companion, que está a ser bastante interessante. Já... Já... Eu soubesse o que saiu hoje. Não tinha comprado. Logo... Ainda antes de comprar o Reader's Companion. O... Stories of Middle Earth. Acho que é esse, assim, o nome. Que são três livros. Assim, também, capa dura. Que têm... Ou que reúnem toda a escrita do Tolkien. Coisas que ficaram meio desenvolvidas. Outras que são rascunhos que foram... Com notas de rodapé escritos pelo Christopher Tolkien. Que é um dos filhos do Tolkien. Talvez não teria comprado logo. Porque este... Este... A Reader's Companion é muito completo. Mas, também, vos diz Onde é que, por exemplo Outros rascunhos sobre... Sobre este capítulo ou sobre este livro Estão presentes no... Nesta parte do... Histórias do Middle Earth. Eu acho que é assim que se chama. Agora não tenho a certeza do nome. E eu já percebi que há, pelo menos, um deles que eu quero mesmo. Ler, que é o A Treason of Isengard. Exatamente porque vai falar sobre muitos dos acontecimentos que acontecem no primeiro livro do Fellowship of the Ring. E coisas relacionadas com... Com o Isengard e com o... Estou-me esquecido do nome. Saruman. Pronto, porque esta é uma das minhas personagens que eu acho mais interessantes. Eu ia dizer que era uma das minhas personagens preferidas, mas... Talvez seja. Por isso mesmo, eu estou entusiasmada para continuar estas leituras e... E para saber mais e... Não sei o que é que vou fazer com estes livros. Quer dizer, sei, vou lê-los, eventualmente. Mas não vou fazer aquilo que tinha inicialmente pensado que era lê-los pela ordem que eles estavam publicados. Acho que vou procurar os temas que me interessam e deixar, por exemplo, The Lost Tales para o final. Porque aquilo é tão denso. Que... Oh meu Deus, é tão denso. Bem, mas eu já me estou a dispersar. O que é que falta dizer? Bem, falta dizer ainda algumas coisas e este vídeo já vai ser mais um vídeo de 30 minutos. Que é ótimo. Mas pronto. Projetos de leitura que participei ao longo do mês. Portanto, participei na leitura conjunta do The Lord of the Rings, do Tolkien. Se houver alguém que esteja a ler O Senhor dos Anéis ou que ainda se queira juntar, eu, se me recordar, vou deixar o link para o grupo no Facebook, que é onde nós estamos a conversar sobre o livro. Participei na leitura conjunta de Stephen King. Apesar deste mês ser um bocadinho diferente do mês de Abril e Maio. Porque eu acabei por abrir esta leitura conjunta a qualquer conto ou a qualquer novela escrita pelo autor. Para ser mais fácil. Portanto, se quiserem... Se tiverem lido alguma coisa, podem sempre deixar comentários no grupo do Goodread. Participei no Abril Contos Mil, obviamente. Com muitos contos. Com li 63 contos. E participei na leitura conjunta do livro da Mrs. Dalloway, que é do grupo no Goodreads, Leituras com Twist, da Muda Geek. Portanto, se já leram o livro ou se estão interessados em discutir o livro, também posso deixar o link para o grupo no Goodreads. Eu, normalmente, aqui neste vídeo não faço esta parte. Vai ser, assim, uma estreia. Mas, normalmente, na publicação que tenho feito no blog, tenho feito isto, que é fazer um apanhado dos vídeos que fiz durante o mês passado. Durante o mês de Abril eu dediquei vários vídeos a contos. O maior dos outros, e talvez aquele que eu mais trabalho, na medida em que eu tive que fazer alguma pesquisa, foi uma breve história do conto. Depois fiz um vídeo onde partilhei alguns livros de contos de autores considerados clássicos, que eu só há pouco tempo descobri que eles também tinham escrito contos. Partilhei seis autoras, que eu gosto bastante, autoras americanas que têm contos que eu acho que são essenciais. Partilhei também três livros de contos, para pessoas que gostam de contos tradicionais, mas com twist moderno. Assim, isto deu um título um bocado estranho, que não é muito, se calhar muito, CEO, CEO, não, Surge Engine, whatever. Não é muito friendly para procuras online. Partilhei também alguns autores de fantasias que escreveram contos. Por acaso, houve alguns deles que eram mais sci-fi do que de fantasia, mas eu associo mais autores de fantasia a estar neste top, lista, qualquer coisa assim desse género. Também partilhei alguns autores que eu acho que são autores essenciais na leitura de contos de terror ou horror. Partilhei os meus livros de fantasmas, com histórias de fantasmas. Infelizmente, a minha parte deles ainda por ler. E, por último, partilhei a lista de... São 20 e tal contos, que são os meus contos preferidos. Contos que li desde 2015, talvez, até agora. E que são contos que eu gostei bastante. Os livros, a minha parte dos livros que aparecem, são livros que vocês já tenham ouvido várias vezes falar aqui no carro. E a última coisa que eu vos vou dizer é... Vou dizer-vos os nomes dos contos e os livros de onde eles vieram. Esta é assim uma parte mais aborrecida, portanto, se não quiserem ouvir, podem passar à frente. Portanto, vamos começar com o Wonderkind, da Carson McCullers. Lee o Wonderkind, the Jockey, Madame Zelensky and the King of Finland, a tree, a rock, a cloud. Este, Lee, The Resource of a Wife, Aunt Kate's Goomer Dust, The Battle of the Birds, Parsley Girl, Clever Gretel, The Furburger, The Pottle of Brains, Young Man in the Morning, Now I Should Laugh If I Were Not Dead, The Three Sillies, The Boy Who Had Never Seen Woman, The Old Woman Who Lived in a Vinegar Bottle, Tom Tit Tot, The Husband Who Was To Mine the House, East Over the Sun and West Over the Moon, The Good Girl and the Hornary Girl, The Good Girl and the Hornary Girl, The Armless Maiden, The Chinese Princess, The Cat Witch, The Baba Yaga, Mrs. Number Three, The Girl Who Banished Seven Youths, The Market of the Dead, The Woman Who Married Her Son's Wife, The Little Red Fish and the Clog of Gold, The Wicked Stepmother, Tuglik and her Grandmother, Granddaughter, The Juniper Tree, Nuri Hadig, Beauty and Pockface, Old Age, Little Red Riding Hood, Feet Water, Wife's Cure Boastfulness, Tongue Meat, The Woodcutter's Welty Sister, Nature's Ways, The Two Woman Who Found Freedom, How a Husband Would Win His Wife From Fairy Tales, Elizabeth Gaskell Lee, The Doom of the Griffiths, The Ghost in the Garden Room, The Grey Woman, The Grey Woman, Curious If True and Disappearances, The Muriel Spark, The Executor, Bang Bang You're Dead, The Seraf and the Zambezi and The Portobello Road, Eduardo Welty, Lily Doll and the Three Ladies, A Piece of News, Petrified Man, The Key, Killa, The Outcast and Indian Maiden and Why I Live at the P.O. Sendo que P.O. é Post Office. The Anais Neen Lee Houseboat and The Mouse and the Catherine Mansfield Lee Prelude. E por último, Shirley Jackson Lee The Lottery e The Tooth. E foram estes os 63 contos que eu li. E já agora, já que este vídeo já vai longo também não faz mal alongar mais um bocadinho, só para dizer que a minha leitura de contos este ano está a correr muito bem e eu estou muito contente com isso porque eu acho que já tinha dito qualquer coisa sobre este meu objetivo. Eu gostava de chegar ao final do ano com 365 contos litros, que é um bocadinho louco, sem dúvida, mas eu gostava. Não é um objetivo que vá fazer tudo e mais alguma coisa para o cumprir. Mas até agora eu acho que tenho corrido bem, porque... Vou só verificar quantos contos é que eu já li. Até o momento já li 136 contos e... Deixa-me ver quantos dias do ano é que já passaram. Acho que estou quase... Ao dia em que eu vou publicar este vídeo já se passaram 124 dias do ano. Portanto, eu estou à frente. Já li 136 contos. É uma questão de continuar a ler pelo menos 30 contos por mês. Mas eu acho que está a correr bem. E tenho vários livros de contos extremamente interessantes. Amei. Portanto, acho que sim. Acho que vai correr bem. Também tem ajudado ter lido contos ou ter lido livros como o da Virago Boca, Fairy Tales. Porque para mim é um livro muito fácil de ler e eu consigo ler vários contos de seguida. Obviamente, por exemplo, ler uma Catherine Mansfield já não é assim tão fácil. ler um que eu tenho aqui atrás, que por acaso está escondido, que também é de uma autora que eu gosto bastante e que agora me está a falhar o nome. Já não é tão simples. Um autor que eu comecei o ano passado e que este ano ainda não li. Também me está a fugir o nome. Ai, como é que ele se chama? São dois livros que eu tenho parado já desde o ano passado. Exatamente, porque... Eu não sei se é o inglês... Num caso, eu acho que é o inglês. Ou a maneira de escrita da senhora, que é a Flannery O'Connor. No caso do autor, para mim foram os temas. Um dos últimos contos que eu li dele... Porque ele era psicologicamente quase uma bomba. Portanto, que é o do Roald Dahl. Porque são livros... O livro tem muitos contos que se passam durante a segunda guerra mundial. Pai, houve lá um ou dois contos que me deixaram um bocadinho que eu. E então... Não voltei a pegar no livro. Mas é um daqueles que eu gostava de terminar. Ou pelo menos dar um grande avanço até ao final do ano. Portanto, foram estes os livros todos. E os contos todos que eu li durante o mês de Abril. Foi um mês cheio de boas leituras. Eu, sinceramente, gostei muito dos diários de leitura. Aliás, eu já tinha feito... Eu já tinha feito o ano passado durante seis meses para ir... Todas as semanas tinha um vídeo com diários de leitura. Na altura chamava-lhe outra coisa, mas... Eu gostei bastante. Uma espécie de vlog do que é que eu andava a ler. E quando eu leio bastante permite... Por exemplo, quando leio muitos contos permite eu poder falar de quase todos os contos. Sem ter um vídeo de uma hora. Ih, qualquer coisa. Mas pronto, não sei como é que vou fazer... Se é que vou fazer vlogs em Maio. Não sei o que é que me vai apetecer fazer. Vamos ver o que é que me apetecerá fazer. O que é que eu tenho mais a dizer? Vocês... Primeiro... Primeiro não. Isto já devia ter começado o vídeo com isto. Mas pronto, já vai um bocadinho tarde. Queria agradecer a todos aqueles que participaram no Abril Quantos Mil. Este é o vídeo onde me podem dizer o que é que leram. Se gostaram do que é que leram, partilhem tudo comigo nos comentários. Porque eu posso demorar a responder, mas eu leio e eventualmente quero pôr os comentários em dia. Tipo, esta semana. Pode ser que durante este vídeo ser publicado ele já estar tudo em dia. Se aguentaram estes quase 40 minutos. Eu penso que este vídeo vai ter 40 minutos. À vontade. A ouvir-me... Obrigada. E... Até ao próximo vídeo.